O acidente aconteceu no cruzamento das avenidas Barão de Castelo Branco com Odilon Araújo na zona sul de Teresina. O motorista do carro forte perdeu o controle da direção e acabou batendo neste veículo que estava estacionado na calçada. Em seguida, ele acabou também derrubando uma árvore. Segundo um representante da empresa de valores que não pode gravar entrevistas, dentro do carro forte tinham quatro funcionários, o motorista mais três vigilantes. O motorista acabou perdendo o controle da direção. Ao passar ainda por este local, o pneu dianteiro do carro forte acabou estourando. Ele ainda perdendo o controle, atingiu o veículo que estava estacionado na calçada. Felizmente, ninguém estava dentro do carro. O proprietário do veículo tinha acabado de retirar o outro carro da família do local. É um carro estimado da minha filha. Minha filha está chorando bastante, porque é um carro que ela tem cuidado há muito tempo. E é o jeito que tem a conformar ela que os dias melhores virão.